Se você tá chateada, tá querendo alívio Vem pra Goiânia, vem com ti automotivo Madrugada na rua, não tô valendo nada Nesse quem tão comigo, só arrumar o carro O Bruno da cidade, 2062 Se vir de roubo, eu vou tirar depois O Bruno Garcia que tá mandando assim Que onda é essa, eu tô loucão de pazia Que onda é essa, eu tô loucão de pazia Que onda é essa, eu tô loucão de pazia Que onda é essa, eu tô loucão de pazia Que onda é essa, eu tô loucão de pazia Badrugada na rua, não tô valendo não Diz que tá comigo, só um macaco Tudo que errou da cidade, 2062 Esse vídeo, eu vou tirar depois Que onda é essa, eu tô loucão de basear Que onda é essa, eu tô loucão de basear Que onda é essa, eu tô loucão de basear O Bruno Garcia que tá mandando assim